Ari Fontoura faz tour pela sua casa com coleção de livros, CDs e DVDs no Rio. Ô, Chico... Sim. Por que você não gosta do Ari Fontoura? Você pode dar esse... É... Essa explicaçãozinha? Você, como o bom doutor estranho que é, que criou essa realidade paralela, está tentando emplacar isso. Então vamos ver a casa do Nemesis, de Chico Moedas. Ari Fontoura promete grandes surpresas. Olá, meus amigos da GDT, estamos aqui. Vai ter que aumentar porque ele fala baixo, hein? O idoso fala baixo. Aqui, na varanda da minha casa, vamos conversar bastante sobre essa história, porque cada... Por que o Ari Fontoura fez chocolate com pimenta é brincadeira, né? Ô, loucura, pô. Porra. Ele fazia qual? Ele fez o... Aquele... Ah, aquele... Ele não fez não, cara. O duvido que não. Ele não fez chocolate com pimenta não, cara. Não fez não, cara. O duvido que não. O Tunico! O Ludovico! Calma, calma, calma. O Ludovico, pô. É, pô. É, pô. É, pô. Caralho, cara. Tá maluco. Tem que respeitar pra caralho. Cara... Ludovico, canto e melo, pô. Beleza? Ele fez o Heródoto em Adiarista. Tá ligado? Foda, foda, foda. Pô, Adiarista era... Porra, eu tô vendo aqui, cara. Pô, moleque, mas sem sacanagem, irmão. Sem sacanagem aqui. Pô, moleque, eu acho que talvez o Ludovico tenha sido o grande... O grande papel dele, pô. Foi um, dois. Caralho. A carreira é extensa. Não. Pô, posso trazer uma aqui? Traz. O Silveirinha, da Favorita. Pô, esse era loucura. Em 2008, pô. Caralho, a galera lembrou e é verdade. E, pô, ele fez o deputado Pitágoras William, no Porto dos Milagres. Muito foda. A Casa do Homem. Vamos entrar. Aqui, ó. Aqui, ó. Ali. Tô entrando, hein. A casa tem a sua história, né? A minha especial. Tem várias historinhas e conjugadas. Vão divertir vocês e, ao mesmo tempo, vão mostrar como é que eu moro. Bem, vamos lá? Ah, se inscrevam no Casa GNT e podem entrar comigo. Vamos lá? Bem. Cara, ele é muito... É porra. É gênio, né? Não, é. Não, ele é de uma... Ah, antes de entrar, eu gostaria de contar pra vocês uma historinha relativamente a essa casa, desde que ela começou a ser construída até agora. Olha lá. Pô, mas quando o idoso senta na cadeira, já pode se preparar. Tu vai ficar batendo nessa tecla mesmo, né, cara? Por quê, cara? Pô, é um momento especial da vida que tu, pô... Eu tô aqui... Trabalhou pra caralho. Não, não tá gastando idoso, irmão. Eu tô gastando ninguém, cara. Beleza. É foda que tu odeia ele, cara. E agora tu tá tentando transferir o teu ódio pra mim. Calma aí, doutor. Sete casamentos de Fábio Xô. O Antônio Carlos, o pai dela, nós viemos aqui pro recreio. Aí o Antônio Carlos falou pra mim assim, aí eu soube que você gostaria de comprar o terreno aqui no recreio. Aí um sábado eu estava em casa, tava em Copacabana, que eu morava nessa época em Copacabana. Muito bom. Eu demorei duas horas pra chegar aqui. Nas quatro horas eu já era proprietário do terreno em que eu tenho a minha... Olha como é bom. Tá vendo, Chico Moedas? Você aí... Sempre. É, né? Você aí criticando o homem. Mas como é bom ter o capital, né? Como é bom ter o papel bué. Deixa confortável, deixa confortável. Brincadeira, pô. Minha casa aqui. Daí vocês me dizem agora o que eu vou fazer. Legal, eu vou fazer uma casinha pré-fabricada. Vou deixar quarto, sala, cozinha e banheiro. Mais nada. E uma varandazinha. E por sinal, era nesse espaço que nós estamos aqui. E um dia eu estava aqui e os meus cachorros não queriam mais voltar pra Copacabana. Porque os animais têm um sentido que a gente demora um pouco pra despertar. Eles achavam que aqui era bom, tinha espaço e tal. Pô, esqueça tudo. Foda. Que imagem foda! Tudo mais. E eu ficava muito feliz por isso. Daí eu fiquei um fim de semana aqui. Estava decorando, papel, etc. Quando de repente começou a chover. Lá pelas tantas houve um barulho muito forte na casa. Assim que eu pensei que tinha sido uma trovoada. O cachorro se levantou, começou a latir e pegava no meu pijama que eu tava... Cara, a sonoplastia tá me pegando, tá? Não, tá bem pontuado. Eu pegava na minha calça e puxava, 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 puxava. Me puxando pra fora da ca... Porra, tipo assim. Porra, vamos pausar aqui de novo. Eu não tô... Honestamente. Desculpa, mas eu fui sugado pela história. É absurdo, porra. Parece que ele tá atuando, não parece? Porra, que isso, gente? É que é genial ele falando, porra. Porra, ele é o Ludovil. Porra, bizarro, porra. Enfim, fica o... Pô, tá bom. O cachorro se levantou, começou a latir e pegava no meu pijama, que eu tava usando pijama, com uma calça comprida. Eu pegava na minha calça e puxava, 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 me puxando pra fora da casa. Toda hora, mas que é isso. Eu tentava e ele queria me morder. Aí eu fui embora e passei a madrugada toda sem poder entrar dentro da casa, porque ele ficou do lado da porta me impedindo a minha entrada. Um dia amanheceu e eu vi porquê. A casa tinha desabado e fatalmente desabaria em cima de mim. Eu digo, meu Deus do céu, eu devo a minha vida a esse cachorro ou coisa parecida, né? Essa foi uma das histórias. Caralho, pô, quem duvida dele é maluco, pô. Tá rindo, tá rindo, é? Não, o quê não? Tu tá rindo, né, Chico? Tô rindo de você, cara. Tô rindo de você, cara. Cara, quem duvida é maluco. Teu plano de derrubar a casa dele não funcionou, né, Henrique? Filha da puta. Tu queria era o fim do Ari, né? Tu não conseguiu, né? Que aconteceram dentro disso aqui, mas que foi o primordial pra que eu estivesse verdadeiramente aqui agora com vocês nesse momento. Bom, agora sim, vamos entrar por aqui. Cara, que história foda. Oficial, verdadeiro. Foda. Toma. Pô, pera aí, Ari. Aí tu complicou tudo. O que que é isso, cara? Pô, irmão. Eu tô passando mal. Caralho, era por isso que eu achou, eu não queria deixar entrar. Ué, cara, sério, a gente tem um monte de vídeo pra ver. Não, não, não. A gente tem um monte de vídeo pra ver aí, cara. Cara, isso porque a galera não viu. E tem um quadro atrás aqui, cara. Que é absurdo. Vamos botar, irmão. Calma aí. Cadê o Ariel? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o quadro, olha o quadro, cara. Pô, coé, cara. Vamos lá, vamos seguir, Chico. Olha só, que casa boa. Olha só, vamos lá. Essa aqui, como vocês viram, é uma sala conjugada com a sala ali. Caralho, Ari. O que que fez, Ari? Tá, a sala de estar. Aqui tem várias cores. Que CD pra caralho. Eu tenho as minhas coleções, que eu era fanático por. BBDs e CDs. Tá bem, irmão. Calma aí, cara. Volta pra cá. Pô, calma aí, irmão. Pô, calma aí, por favor. Por favor, calma aí. O maluco... O maluco mora no cenário de chocolate com pimenta, pô. O cara é mesmo o personagem. O cara... Qual é, cara? O cara é o Ludovico, pô. As coisas caíram um pouquinho de foda, embora eu ainda esteja comprando determinados CDs e determinados DVDs. Pô, esse aqui não pode entrar, esse vídeo não pode entrar. Não, calma, pode, pode. Esse vídeo não pode. Não pode, vamos pro pró. Cancela esse, vamos pro pró. Gente, calma. O que é isso, cara? Calma, cara. Tem coisa boa, tem coisa boa. Grande, mais de 7 mil títulos de filmes. 7 mil? Numerado, tá? É, pô, é trabalho, pô. Caralho. Olha aí, ó como tá. Todo espaço. Beija como tem. O que é isso, cara? A Indomada, tá? É. A Indomada que ele... Cara, que ele era o deputado Pitágoras William McKenzie. Só pra constar. CD e DVD, na minha casa sempre cabe mais... Pô, impossível. E na casa de vocês, vocês também tem esse hábito? Ah, eu também tenho, Maria. Eu adoro. Eu posso falar real, mano. Por favor. Não deixa pra amanhã o que você pode falar agora, tio. Tô tiltado, cara. Tá falando na moral. Cara, que ele gosta de CD e DVD, cara. Ele é um velhinho do bem, cara. Tô tiltado, mano. O bagulho já não... Pô, eu não sei o que eu faço. Tô de respeito. Tô desesperado. Calma, calma. A casa vai... A casa vai desabrochar. Calma. Hoje é dia de cinema, hein, cara? Você também tem esse hábito? Caralho, quase que ele vai pro caralho, moleque. Ele ia... Ele ia dar bicicleta pro Pelé, mano. Caralho. É dia de cinema, hein, cara? Eita. Muito foda, cara. Muito foda, muito foda. Olha, ele soltou um Eta. Olha só. Carinha. Aqui, aqui, aqui. Eita. O processo de ter começado a fazer uma coleção dos DVDs foi o seguinte. Eu vou ver se eu consigo fazer uma apanhada, assim, de todos os filmes que eu vi na minha vida desde o primeiro filme. Caralho, moleque. Tem muito filme. E a primeira vez que eu fui acender, eu tinha 10 anos de idade. Meu Deus. Eu fui meu pai, minha mãe. Fui juntamente com eles. E eles me levaram pra assistir um filme chamado Romeu e Julieta. Ó. Conhece a história, né? Os capuletos. Os capuletos. Conhece a história dos outros. Vai lá. Eu tenho aqui, nessa pasta. E dos Montéquios. Dos Montéquios. Tudo catalogado. Olha aqui, ó. Se você pede, por exemplo, pra mim um filme. Romeu e Julieta. Eu tenho sim. Deixa um momentinho só. Vamos ver. Eu tenho sim. Um momentinho só. A letra R, O, P. É muito filme, né? E até sai de baixo aqui. Olha aqui, olha aqui. Sai de baixo é excelente, hein? Vamos lá. Rosa da Esperança, Roco. Romeu e Julieta. Achou. Aonde? É o 336. Deixa eu ver se eu encontro aqui. 336. Olha aí, cara. Olha isso, cara. Aí, ó. Tá aqui no meio, ó. Entre The King e Sedução. Perdendo com ele. Pô, você tá maluco. Aí, cara. 336. Tá aqui o número, pô. Acho não perfeito. 35, 336. Olha lá. Tem DVD de tudo que você possa imaginar. Tem comédias, tem dramas, tem musicais. E fala aí, musicais. Quem? Toda vez que eu viajo, eu sou vidrado em Nova York. Pô, olha o estilo do homem, cara. Ele é brabo, ele é brabo. Ele é brabo, cara. Eu acho que Nova York é uma cidade assim, que tem a minha cara. Sei lá, Nova York não dorme. E pra mim é maravilhoso. Quando eu vou pra lá, o que que eu trago? Eu trago... Aqui tem Chicago, tem Cabaré, tem Jersey Boys. Tudo que eu tenho de musical aqui, que são mais 30, eu assisti. Quando eu viajo... Cara, tem que respeitar o homem, tá? Eu costumo ir assistir as peças, etc e tal, e compro os programas. Então, eu tenho os programas das peças que eu vi. South Pacific. Aqui, ó. Mary Poppins. Jersey Boys. Que tem aquela música... Cara, não tem como... Cara, ele é muito foda, mano. Ele é muito foda, pô. A propósito, vocês viram que eu tenho muitos filmes que eu guardo, tenho CDs, tenho os programas que eu também costumo guardar, dos programas que eu vejo. E vocês fazem a mesma coisa? Vai, você faz? Você faz a melhor coisa, mano? Não, não tem essa prática, não. Você deveria ter, viu? Beleza. Como a sala é grande, é tudo ligado, é múltipla, então eu fiz separações. Coloquei essa cortina aqui. A sala de jantar pra lá, a sala de estar pra cá. aí ele errou demais, hein? Aí tem que falar, Chico. Não pode deixar de falar, não. É, a cortina não é o ideal, né? Não. Cortina... Mas é coisa do teatro, né? Acabou tendo dois... Isso é. De vez em quando, por brincadeira, eu sempre me escondo aqui atrás, digo atenção, vai começar o espetáculo, e já diz assim, Tchã! Não me prendo a essas coisas, não. Comprar objetos, especialmente pra trazer, não, não, não. Se eu ganho, eu digo, ah, que bonito aquele castiçal, de repente eu vou botar num lugar que não tem nada a ver, mas que naquele dia teve. Depois eu me disse, meu Deus, como é que eu pude botar esse castiçal em cima do fogão? Pega e tira o castiçal e põe na sala. Entende? Coisas assim. Cara, ele é bolado, tá? Ele é foda. Todo ator que tem uma casa que se preza, tem que ter uma escada pra descer e pra subir. a independência de cima e aonde eu decoro os meus papéis, é uma biblioteca e de escritório. Vou mostrar isso pra... Cara, eu não vou chegar aos 50 anos com essa... Não, hoje eu não tenho... Não, já é. Hoje eu não tenho a animação dele, pô. A vivacidade, né? Olha, que bizarro, mano. Impressionante, impressionante. Ele... Caralho, ele vive, pô. Caralho, mano. Aqui eu tenho livro de todos os gostos. Eu sou muito eclético. Tenho literatura brasileira, literatura estrangeira. Tenho livros em inglês, livros em francês. Tem as coisas que a doba me manda. Olha lá, o livro da TV Globo. TV Globo, isso é que eu gosto. Oxe, o máximo. É histórico, é todo o trabalho nosso de 50 e tantos anos de TV. Eu tenho também uma coletânea muito grande de peças de teatro, né? Teatro, evidentemente, é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha carreira. Eu gosto de fazer muito televisão, mas o teatro é a raiz de todas as coisas, né? Então, eu estou necessitando fazer. Faz dois anos que não piso no palco. Então, estou pensando até o que eu pretendo fazer. Então, estou lendo, 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 lendo. Cada dia eu leio uma peça. Está tudo aqui. Olha aqui o que eu peguei. Olha o Hamlet. Hamlet. Ruth Render. Essa mulher é ótima. Já leu o Hamlet, Chico Mandos? Não, não, não. É tipo a Agatha Christie. Eles escrevem muito bem. O poder da cabala está bem interessante da molhada. E tem livro para o cara. Enquanto em que eu passo até longas horas aqui, eu talvez seja a pessoa que dorme mais tarde aqui dentro desse condomínio onde eu moro. Eu olho as outras janelas, todas apagadinhas. A minha janela sempre tem uma luz. Porque eu sempre estou lendo, eu sempre estou fazendo isso, fazendo aquilo, usando o meu tempo sem parar. O que é isso? O que é isso? É bom. Te transportar para os horizontes, deixa a cabeça um pouco mais cheia de coisas bocas. E assim vai. Dicionários, coisas que estão ficando até certo ponto obsoletas. Porque você hoje em dia, se você tem dúvida quanto ao significado de uma palavra, você vai correndo para o seu celular. E é o que eu faço também, porque por incrível que pareça, eu também acho tempo para essas coisas aqui. Como vocês veem, eu também procuro me modificar. Pô, vou te questionar, tá? Quantos seguidores o Ari Fontoura tem no Instagram? Agora, de primeira, vai. 630 mil. Pô, tu quer saber quantos? 4.3 milhões de seguidores. Pô, tem jeito de gênio. Pô, tá maluco, filho. Gênio, pô. Ele é bravo, pô. Ele usa mesmo? Essas palavras não estão em isso aí que está passando no Instagram dele. Ele usa pra caralho, pô. Pô, que foda, mano. Ele é ativo pra caralho, pô. Pô, absurdo. Pô, Raquel. Tá vendo? Tá vendo? Caralho, tá doidão ele, cara. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha aqui, cara. Pô, puento. Ele vive a vida. Tá doidadamente. Pô, muito foda. Não tem jeito, pô. Então vamos lá. Quer dizer... E também seguir o espaço do que se chama modernismo, não é? Quer dizer, as coisas estão por aí. Não vou deixar de lado. Eu acho maravilhoso esse mundo da tecnologia também, não é? Eu acho que a gente tem que sempre se reinventar. gastar o mundo dele pra caralho. Eu tenho uma idade avançada. Reconheço. Tenho 88 anos de eu fazer... É isso, mano. Logo, logo, 89. Mas eu sinto, assim, que eu não tenho vontade de me aposentar, de deixar de fazer as coisas, não. Eu acho assim... É um chabão, é um clichê, mas eu uso. Enquanto a vida, a esperança. Então, eu gosto de utilizar a minha vida... Moleque, com 88 anos. Pô, eu não vou chegar a 88 anos, eu acho, né? Moleque, difícil. É muito difícil, moleque. Olha como é que ele tá, moleque. Não é possível, mas isso também depende demais, demasiadamente, da vontade da gente. E foi isso que eu tentei colocar sempre na página do Instagram. Aceitem essa minha sugestão. Reciclem-se também. Pensem que a vida é maravilhosa, tem aspectos fantásticos que podem ser absolutamente aproveitados e que nós, às vezes, desprezamos, pura e simplesmente. Ou porque temos uma paisagem... Vamos nessa lição de vida aí, mano. Ou porque simplesmente não queremos abrir a janela. Valeu, obrigado. Vamos abrir essa janela, cantar e viver. Toma essa visão aí. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Vocês estão gravando? Então, né? Claro. Aqui tem uma... Vejam. Todos os troféus que eu ganhei. Pô, tá maluco, olha lá. Em teatro, em televisão. Homem campeão, tem jeito. Olha esse aqui, olha. Isso eu acho. Aqui está. Eu acho. Troféu Imprensa, 1997, Atura Elifontura. Da PTL, de teatro. Rolado, tá? Aqui a fotografia da minha mãe. Que, apesar de já ter me deixado, uma pessoa que sempre me guiou. E que eu faço questão de sempre dar um alunzinho pra ela. Essa esquivaninha aqui... Pô, vai ter, mano. Porra, mano. Essa esquivaninha aqui tem muita coisa. Essa gaveta é ótima. E tem tudo que você possa imaginar. Ah, eu preciso de um grão de cabelo. Tem aqui. Preciso de um pente. Tem ali, tem tudo. Uma bagunça. Isso aqui só eu sei. As coisas não der que stop. E nem gosto de mostrar muito. Nossa, vou e relaxado. Não cuida de nada. Ah, mas eu tenho aqui. Se eu precisar de uma lanterna, eu tenho também. Essa é uma luta bonitinha, né? Eu tenho memória auditiva. Então, eu sou obrigado a escutar muitas vezes. E em voz alta eu leio, leio, leio. Repito, 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 repito. Até a última hora. É o processo da minha profissão que eu acho que pra mim sobrou. E que é o mais doloroso que tem. Porque eu sempre estou acordando de madrugada, repetindo o texto. Eu de manhã, repetindo novamente. Até o último momento que eu vou gravar, eu tenho o papel na mão. Mas eu tenho coisas que eu sei de cópia. Ou que eu sempre digo. Poesias que eu falo, músicas que eu canto. Eu sou amante da vida. Durmo com ela na cama. Tenho fé que ela me ama. Posso crer que ela me quer. As coisas boas ficam, né? Cara, ele é muito foda, tá? Muito foda. E essa arte aqui, Chico? Fala claramente do falso discurso da ilusão do liberalismo. Claramente o capitalismo que sempre usa a ideia da liberdade. E se esconde atrás de uma falsa democracia. Atrás da cabeça do homem ali, a liberdade. E a águia ali, né? É assim. É liberdade, né? Também. Já vem também, traz isso. Bem, gente, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Foda! Porque, honestamente, ficar em casa é muito bom, não é? Ficar em casa é muito bom quando você quer. Agora, quando impõe que você fique na sua casa, a coisa muda de figura. Eu tô louco pra sair, pra ter liberdade, pra ter a vida que tinha antes. E eu tenho certeza que não sou só eu, que somos todos nós. Um forte abraço pra todos vocês. Muito obrigado. Cara, maneiro, cara. Um show, né? Um show! Fiquei, pô, sugado pelo papinho dele. Calma, mano. Cuidado, hein? Ficou o quê, güero? Sugado, hein? Entendi. Tu é nervoso, hein? Já disse. Esse vídeo vai te perder. Tu é nervoso, hein? Caralho. Tchau, tchau, tchau.